Para toda vida louca, ela abre os portões da felicidade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E ela embarca numa nova aventura. E ela passa pela escuridão. 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 Eu sei Eu sei Que é o meu braço natural A gente vai lá A gente vai lá Eu sei 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 É É Ai meu Deus como é bom ser vida louca